Moosex Music, Reidis, o blogger da atualidade Mas agora, discussão bem pequena Me confunde a cabeça, me faz querer ir embora Mas escuta o amor Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Só acaba o nosso amor, se Jesus Cristo voltar Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Essa coisa até acabou, 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 é só com tu a ex Comigo isso na cola, tem que haver uma solução Essa coisa até acabou, 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 é só com tu a ex Comigo isso na cola, todo problema tem solução Discussão não separa ninguém, briga nunca vai nos separar Se o amor aqui tá a reinar, então nós dois ainda vamos amar Não me casei para separar, me namorei para terminar Derrupei-te na tua mãe, não te perco pra outra mulher Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Só acaba o nosso amor, se um de nós dois morrer Essa coisa até acabou, 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 é só com tu a ex Comigo isso na cola, tem que haver uma solução Solução Essa coisa até acabou, 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 é só com tu a ex Comigo isso na cola, todo problema tem solução Aqui sou o rainha, rainha E daqui ninguém me tira Ninguém me tira Sexy musica Hey this, o blogger da atualidade Cosmic Night E daqui ninguém me tira Essa coisa até acabou, 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 Obrigado.